Fala galera, professor Dênis aqui mais uma vez. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma posição que é uma das posições minhas mais mostradas nos seminários. Geralmente quando eu visito alguma academia o pessoal pede para mim passar ela, principalmente até porque não é uma posição nova, é uma posição que eu já mostrei antes, teve muito compartilhamento pela internet, só que os detalhes, eu fiz os mínimos detalhes passo a passo, eu nunca conversei com o pessoal, nunca falei, então eu vou estar mostrando para vocês hoje no vídeo, ok? Vamos lá! Para iniciar aqui essa posição, a gente vai iniciar na guarda-aranha, certo? Começa lá na guarda-aranha, com os dois pés no bíceps, dois pés no bíceps, uma coisa importante aqui, principalmente para quem é flexível, é difícil de passar a guarda, você tem que focar em atacar, fazer um ataque preciso e direto, entendeu? E detalhe, aqui na guarda-aranha, se eu ficar muito próximo dele, é muito perigoso para mim, ele pode me raspar de balão ou ele pode simplesmente pegar minhas pernas e me empurrar para me raspar, então tem que ficar neutro, se eu ficar muito afastado também não funciona. Tem que ficar ligado aqui, principalmente triângulo, né? E coisas desse tipo, porque ele pode atacar a qualquer momento. Uma das coisas que eu gosto de fazer, eu escolho o lado que ele esticou mais a perna, no caso esse lado que ele esticou um pouquinho mais a perna, então eu seguro essa manga aqui, faço essa pegada. Lembrando que não vai colocar dedo, dedos para o lado de dentro, tá? Sempre para o lado de fora, ok? O outro lado, eu vou esgrimar, ó, aí o grima pode ser por baixo, segurando, ou se o pé dele estiver um pouco para baixo, pode ser para cá também, ó. Tudo depende de como está o pé dele aqui, ó, o pé dele está meio para cima, ó, pode ser por baixo e eu sempre vou segurar o pano, ó, e empurrar. Noventa por cento, noventa e nove por cento das vezes, quando você esgrima de um lado, ele estica mais a perna do outro, ele estica um pouquinho mais, aí você fica na pressão aqui, ó, segurando um braço com a perna dele esticada. O detalhe agora é que eu vou dar um passinho para o lado, um passinho para o lado e vou sentar aqui atrás, ó, fazendo um ganchinho com a minha outra perna, aqui embaixo do joelho dele, certo? Eu sentei um pouquinho para o lado, fiz um ganchinho embaixo do joelho dele. O que eu vou fazer agora? Sem largar pegada nenhuma, essa perna que eu fiz um ganchinho, eu vou chutar para cima, chutando para cima ao mesmo tempo, puxando o braço dele. Então, ó, eu vou chutar para cima, ó, puxando o braço, certo? E agora eu tenho a perna dele e tenho o braço dele aqui, ó, eu passo minha perna, é, com o braço preso aqui no meio, e já tenho a perna, ó, para finalizar aqui, beleza? Mais uma vez, vamos fazer um outro ângulo aqui agora. Então, estamos lá, ó, tem a guarda-aranha, ó, segurei a manga, ó, até deitar um pouquinho mais para baixo, então não compensa eu esgrimar por baixo, compensa eu esgrimar por cima, só tiro o pé. Agora, tirei, ó, vou um passinho para o lado e sento, certo? Sentei. Lembra, essa perna agora eu vou chutar para cima, vai lá para o teto, dá um kick para cima, certo? E puxa o braço dele ao mesmo tempo, não larguei aqui a pegada ainda, ó, chutei, puxei, é automático. Então agora a perna vai para o chão, a outra perna eu passo sobre a cabeça dele, eu solto a manga, a perna, e essa aqui, ó, com a outra perna eu venho aqui, ó, para ajudar a segurar o braço dele, ó. Fiquei com o peso, ó, entendeu? E aqui eu finalizo. Vês? Guiando. Fazendo esse ângulo aqui, ó. Vamos lá, ó, aqui, ó, segurei a manga, tirei a pegada, dei um passo para o lado, e fiz o gancho, ó, agora chuto para cima, puxando, pega a perna, e estica o braço aqui por aí. Vês? Mais tarde. Vamos lá, mais rápido agora, ó, entendeu? Então, segurei, esgrimei, ó, beleza? Essa é uma das minhas favoritas posições, uso muito dentro da academia, até porque nos dias de hoje, eu treino muito com os meus alunos, né, eu diminuí a intensidade de competição, e a parte mais do que eu treino Jiu-Jitsu é dentro da academia mesmo, ensinando e passando adiante o conhecimento, e essa é uma das minhas posições preferidas, que é uma das que eu mais faço. Valeu, galera, grande abraço, hoje! E aí E aí E aí E aí Obrigado.